Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Entre os órgãos mais afetados pela doença estão os olhos, né? As complicações podem causar hemorragias e cegueira. A data também é uma alerta para a saúde ocular. A reportagem está aqui, pode balançar. Um dos órgãos mais acometidos pela diabetes são os olhos, podendo levar a hemorragias, inflamações e descolamento de retina. Ela ataca os olhos porque na diabetes a pessoa não tem a absorção da glicose. Então a glicose aumenta no sangue. Então no diabetes tipo 1, que é o diabetes que já atinge crianças, a partir de 10 anos de idade normalmente, ela aumenta essa glicose. Essa glicose não é absorvida, essa glicose fica circulando no organismo e vai provocar as doenças da retina, que é a retinopatia diabética. Preocupar com a saúde ocular e considerar os males que a enfermidade pode trazer à visão. Exames periódicos auxiliam e muito na detecção precoce. Eu sou pré-diabético, mas faço controle todo ano. Sorte em detectar antes. A sorte é essa, tomar o remédio para a gente manter pelo menos uma qualidade de vida. Faço, com certeza, tem que ser cuidado. A diabetes descontrolada eventualmente pode levar o paciente à cegueira. Essas hemorragias, elas levam a baixa divisão e cegueira, se não tratada, irreversível. Além de catarata, descolamento de retina, que são consequências dessas hemorragias, dessas inflamações na retina. Ações em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Diabetes acontecem no próximo final de semana, onde os pacientes que convivem já com essa doença há alguns anos, poderão fazer o exame de fundo de olho para detectar a retinopatia diabética. Serão atendidas pessoas diabéticas, a pessoa precisa de saber que ela é diabética para que ela marque a sua consulta, seja criança ou seja adulto, para fazer a consulta, para exame de fundo de olho. Nós faremos o exame de fundo de olho. Não é uma consulta completa. Não são todos os exames que se pedem, mas é um exame que já vai detectar e que vai já poder essa pessoa saber se ela já está com início ou numa fase mais avançada da sua doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas convivem com a doença. O exame do fundo de olho detecta o problema e com a ajuda de um médico endocrinologista, o tratamento ameniza os sintomas. Quando a pessoa começa a ter já hemorragias, ela já começa também a ficar turva essa visão. Por isso que nós precisamos de fazer um diagnóstico precoce para já pegarmos no início. Nós estamos vendo aqui uma retinopatia diabética avançada, mas ela não começou assim. Ela começou com um pontinho de hemorragia. Então, precisamos detectar isso através do exame de fundo de olho. No exame oftalmológico, você tem o exame de fundo de olho e depois outros exames, mas o diagnóstico inicial é pelo fundo de olho. Apareceu aí na reportagem o Pedro, lá do Conjunto CIR, né? Forte abraço para ele aí, Pedro, telespectador fiel nosso aqui. Ainda sobre diabetes, o mutirão do exame de fundo de olho vai ser realizado no próximo sábado, dia 19, né? E é gratuito para portadores de diabetes tipo 1 e 2. O interessado deve agendar o atendimento com antecedência pelo número de WhatsApp, que aparece na tela 32125400, está dado o recado.